Hoje eu vou te apresentar um apartamento que fica aqui no Opus Urbano, se você não sabe onde ele está localizado, ele está na rua 135, aqui no Setor Marista, que é aqui no final da Alameda e Ricardo Paranhos, conectando com o Parque Areião. Esse apartamento especificamente que eu vou te apresentar, ele está completamente decorado, ele fica no quarto andar e ele está maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse apartamento, está incrível. Hoje, como vocês perceberam, eu trouxe a família toda para conhecer o apartamento, para fazer a filmagem junto comigo, cada um está por um cômodo aqui agora. O apartamento vai ser entregue desse jeito que você está vendo nas imagens, inclusive com climatização, com tudo, está completinho para você. O apartamento vai ser entregue desse jeito que você está vendo nas imagens, inclusive com climatização, com tudo, está completinho para você. E se você é como eu, um amante das carnes, está aqui para você uma churrasqueira a carvão dentro do seu apartamento. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto